Tá aqui galera, acabou lançando sim, exatamente, salve AM evento galera, olha só a AM olhando pro lado e pro outro, ela fica olhando pro lado e de repente olha pra frente, de repente olha pro outro, muito, mas muito legal galera, e sim, a gente vai tá conseguindo ganhar a skin dela aqui nesse evento. Tá um negócio de louco, eu vou explicar melhor pra vocês como é que a gente pode tá ganhando a skin dela, beleza? Mostrando também os novos 3 pets exclusivos, sim, agora são 3, como assim mistério? Realmente parece que acertaram e muita coisa nessa atualização galera, vocês vão tá vendo ela comigo inteiramente nesse vídeo beleza? Então antes de mais nada, eu quero mano, que vocês deixem o like aí no vídeo, que vai tá ajudando demais o vídeo, beleza? Mano, vamos começar aqui galera, pra gente tá conseguindo aqui, basicamente a skin da AM é muito, mas muito fácil. Vocês podem tá spawnando aí no mundo 1, né? No Green Hill basicamente, e simplesmente chegando aqui, salve AM evento, clicar aqui, olha só galera, nós temos aqui o Robotnik sim, ele acabou escondendo aí 5 mil cristais, exatamente, né? 5 mil cristais espalhado pelos mapas, e a gente vai tá conseguindo vários pets, mano, parece que é pet interessante, beleza? Dá mais 60, bem bom esses pets, e no final a gente consegue ganhar a M Rose, cara. Muito, mas muito bacana, e lembrando, nós temos 7 dias pra tá fazendo este evento, e o Robotnik fica rindo aqui, olha só o que foi vazado dele, olha só onde que usaram, que negócio bizarro galera. E outra coisa, nós também temos esses pets limitados galera, e parece que esse daqui dá a mesma quantidade do que esse outro aqui, que eu já tenho, beleza? Tem que tomar cuidado com isso daqui, beleza? Olha só, ele custa 1 milhão, vamos ver esse outro aqui, esse outro aqui ele custa 500 Robux, tá? E esses outro aqui, né, que já vem uns 5 de uma vez, 1749, parece que ele sai mais barato do que você comprar ele separado. Então talvez valha a pena comprar esse daqui umas 5 vezes galera, ou não né? Quem sabe disso daí galera? Mano, mas o que a gente tem que fazer é muito simples, a gente tem que coletar esses cristais que spawna dentro dos mapas, tá? Sim, exatamente velho, pra vocês terem uma noção, são muitos cristais mesmo que a gente vai ter que coletar, beleza? Então você já se prepara aí, porque sim, esses cristais demoram um pouco pra tá spawnando, beleza? E sim, quando spawna, não vem muito, beleza? E eu não sei se ele spawna em outros mapas, acredito que deve sim acabar conseguindo você spawnar em outros mapas, beleza? Olha só, vamos tá pegando aqui, beleza? Essa daqui é uma conta meio que resetada, beleza, tá galera? Vocês podem tá notando aqui que eu ainda tô level 83 nela, com 5 Rebirths, a pena galera, exatamente. E vamos fazer o loop aqui rapidinho, ó, olha só, beleza? Meu Deus do céu, cara, que negócio louco, cara. E olha só, temos mais negócio aqui, e eles sim galera, eles desaparecem. Olha só, no caso, eles acabaram de desaparecer, cara, vocês viram que acabou de sumir praticamente todos. Então sim, acaba acontecendo isso. Do nada ele desaparece, e daí passa um tempo, e aparece aqui de novo que eles voltaram, tá? E é isso daí que a gente vai ter que fazer, tá? Meu Deus do céu, até conseguir 5 mil cristais. É muita coisa, galera, é realmente muita, mas muita coisa, beleza? Então, quando spawnar de novo, eu volto almoçando pra vocês. Vamos tá abrindo essa caixa aqui, galera. Olha só, meu Deus do céu, mano, tá tudo bugado, cara. Mano, o que que tá acontecendo com Sonic Speed Simulator, cara? Tá totalmente bugado esse jogo, cara. Eu realmente dou muita, mas muita risada mesmo, galera. Outra coisa que eles acabaram mudando também, galera, foi aqui o GC. Olha só o tanto que eles mudaram aqui. Não me pergunte por que que eles mudaram tanto aqui, tá? Deixaram, por exemplo, vários itens aqui atrás, e outros aqui na frente, cara. Isso daqui realmente não faz muito sentido, tá, galera? Realmente não faz nem um pouco quase de sentido. Mas, eu só sei que a gente vai conseguir abrir mais uma caixa, e mano, tá totalmente bugado. E parece que agora tem a chance maior de vir o pet da M-Rose, exatamente. Ainda mais que agora ela está dentro do jogo, né? O Robotnik acabou prendendo ela dentro desse cristal, e a gente vai ter que salvá-la pra conseguir. Olha só, eu nem apareceu a mensagem aqui, cara. Eu não sei o que que tá acontecendo com o meu Sonic, mas parece que já spawnou de volta os cristais, tá? Então, vamos tá tentando pegar o máximo de cristal possível, tá? Olha só, vamos vir pra cá, beleza? Agora a gente vai vir aqui, beleza? Vamos ver se tem mais cristais ali pra cima, ó. Vamos tá vendo aqui, ó. Rapidinho a gente sobe, beleza? Olha só, opa, aqui ó, tem mais três aqui, ó. Mais uns três aqui, beleza? Vamos tá subindo aqui pra cima agora. Vamos tá dando uma olhada. Não tem mais nada pra cá. Aqui, será que tem algum, galera? Olha só, não tem nenhum aqui também, beleza? Vamos tá fazendo esse loop aqui, beleza, mano? Olha, velho, é bem tranquilo, tá? Até de pegar esses cristais e bem legal também, tá? Muitos de vocês devem tá falando, mistério aí, que negócio chato pra se fazer. Ainda mais pegar cinco mil cristais, cara. Relaxa, galera, relaxa. Porque realmente é um pouco chato? É um pouco chato. Mas vai valer a pena porque vocês vão tá ganhando uma skin da Amy Rose, cara. Olha só essa parte aqui, velho. Essa parte aqui tá cheio desses cristais, galera. Vamos tá vindo aqui em cima, beleza? Já peguei aqui todos, beleza? Olha só, vamos ver. Aqui nesse loop aqui também não tem quase nenhum, tá? Vamos tá descendo aqui embaixo agora. Vamos ver se eles realmente spawnam ou não, beleza? Se eles realmente spawnar, vai tá ajudando demais, galera. Demais mesmo. Mas parece que eles não acabam respawnando. Olha só, parece... Mano, vamos tentar ir pra outro mundo? Pra gente ver se tem mais cristais neles. Olha só. Por exemplo, pro mundo 2. Olha só que legal, cara. Mano, que legal, galera. Vocês viram agora como é que é o novo jeito de carregamento? Muito, mas muito show de bola mesmo. E olha só, galera. Realmente tem mais no mundo 2, ó. Olha, mano, como é que será que eu vou subir ali agora, cara? Meu Deus do céu, mano. Que trabalheira que esse jogo tá me dando, galera. Mano, que negócio estranho. Ó, vai, vai, vai. Mano, por que que não foi, cara? Meu Deus do céu. O jogo não foi. O jogo só simplesmente decidiu não ir e não funcionar ali. E, cara, no mundo 2 tem muito, galera. Olha isso, cara. Vamos tá pegando todos aqui, hein, galera. Vamos tá pegando. Nós não podemos deixar nenhum escapar. E, cara, cada um desse aqui dá um, hein. Que tristeza. Meu Deus do céu. Vamos tá tentando chegar nos 300 ali pra gente ver se realmente eu vou tá ganhando alguma coisa ou não, né. Sei lá, vai que ele só fala assim, parabéns, você chegou aos 300 e não ganha absolutamente nada. O que eu vou tá fazendo agora é muito simples. Eu vou tá pegando aqui e eu quero ir pro mundo de novo 1, tá? No Green Hill. Porque simplesmente acabou os cristais ali do mundo 2. Eu acabei pegando todos e ainda não deu os 300. Vamos ver. Ah, olha só. Eles voltam a spawnar sim, tá, galera? Então tá aqui. Vamos tá pegando os 300 cristais só pra eu mostrar pra vocês, beleza? Olha só. Ele falou aqui o quê? Como é que você conseguiu tudo isso? E tá aqui. Parece que a gente ganhou esse outro patch. Bem, mas bem bacana mesmo. E totalmente de graça, galera. Olha só. Já tem gente usando a skin da Amy Rose. Então é isso daí, galera. Pra vocês verem. Agora vocês simplesmente precisam pegar mil desses cristais, tá, galera? Então agora é exatamente isso que eu vou estar fazendo. Vamos tá também abrindo um baú aqui, beleza? Olha, mano, totalmente bugado, cara. Que que é isso daqui, cara? Muito, mas muito estranho, velho. Mano, esse jogo aqui tá totalmente bugado. Pra você que não sabe, eu estou sim jogando antes mesmo até da atualização sair no jogo real, tá? Mas relaxa que, mano, pra pegar a Amy não vai mudar absolutamente nada. Vocês vão fazer isso aqui exatamente do jeito que eu estou fazendo no jogo real. Que vocês também vão estar conseguindo ela bem mais bem tranquilo mesmo, tá? Então o que eu vou estar fazendo agora? Eu vou estar farmando até o negócio aqui, até o mil, pra eu mostrar pra vocês que sim, realmente funciona. E dá pra gente, né, praticamente pegar mais um pet de graça, beleza? Bom, galera, já estou quase conseguindo aqui. Falta literalmente pouco pra eu conseguir a parte de mil. Olha só. Consegui já os mil que eu queria. Eu vou estar voltando agora, literalmente, pro spawn, tá? Mano do céu, mas eu acho que eu não vou conseguir aqui... Mano, eu não vou conseguir subir ali com essa velocidadezinha que eu consigo aqui, cara. Vamos estar vindo aqui, vamos estar pulando nesse negócio aqui, ó. Beleza aqui, ok. Vamos estar entrando agora no portal aqui do spawn rapidinho. E vamos ver como é que estou indo nesse evento, galera. Mano, aqui, ó. Desbloqueei, mais um pet. E, cara, são três pets. Muito, mas muito bom. E, cara, eu vi que dá pra gente desbloquear aqui com Robux, ao invés de, sim, da gente acabar pegando os cristais, galera. E vocês sabem, né, galera? Vocês sabem que eu sou meio louco, eu sou meio doido da cabeça, cara. Então, o que eu vou estar fazendo, eu vou estar equipando esse pet aqui, cara. E, mano, eu vou terminar logo esse evento de uma vez por todas, galera. Vamos estar vindo aqui e vamos estar desbloqueando logo essa AME aqui. E, lembrando, vocês não precisam gastar Robux nenhum, beleza? Eu vou desbloquear aqui com Robux. Vamos ver aqui, ó, um lock now. Meu Deus do céu, acho que eu fui, mano, acho que eu fui roubado, galera. Mano, não clique em lock now de Robux, galera. Não tá funcionando, cara. Olha aí, mano, testei ao vivo aqui com vocês, hein, galera. Vocês viram ali que eu praticamente, mano, praticamente acabei de perder, literalmente, mano, 600 Robux, galera. Então, não tá compensando, de jeito nenhum, comprar esse negócio aqui, velho. Tome cuidado, tá? Tome cuidado quando você desbloquear aqui, porque, olha só, eu não recebi nada aqui, não recebi literalmente nada, beleza? E eu simplesmente gastei 600 Robux, galera. Tomem muito, mas muito cuidado mesmo, tá? Então, não fiquem gastando Robux à toa nesse jogo, porque parece que não está funcionando. Pode ser, né, que eu também esteja numa versão meio que beta, sim. Pra você que não sabe, eu estou jogando na versão de teste, tá? Mas relaxa, quando lançar no oficial, bem provável que aí sim esse vídeo vai estar saindo pra vocês verem como é que pega ele, ela normalmente, né, no jogo normal também. E sim, cara, é uma versão muito bacana que eles postam aqui de teste, tá? Que você pode estar testando o jogo antes dele sair pro jogo normal. E, cara, é muito bom isso, que daí eu posso mostrar pra vocês como que a gente pode estar pegando, literalmente, a Amy Rose. E, cara, é um pouco chato, tá, galera? É bem, mas bem chato mesmo. Eu vou continuar pegando aqui agora, porque a gente precisa, basicamente, de 3 mil desses cristais. E como é que é a melhor forma de farmar? Muito simples, farmar um pouco no mundo 1, depois vai pro mundo 2, depois pro mundo 3, depois pro mundo 4 e assim por diante, galera. Porque, realmente, é um pouco, mano, é muito, mas muito chato mesmo de ficar farmando isso daqui, galera. E, bom, galera, vamos estar desbloqueando o próximo aqui já. Beleza, a gente já vai estar conseguindo agora o outro pet. E, agora, vamos coletar mais 2 mil cristais pra estar conseguindo, finalmente, a skin da Amy Rose. Bora lá, galera. E, galera, depois de muito tempo, sim, demora demais ficar farmando esses cristais. Então, boa sorte aí pra vocês. Mas, depois de tudo, a gente consegue derrotar o Robotnik e conseguimos a skin da Amy Rose, galera. Tá aqui ela, pronto pra gente equipar, galera. Vou clicar em equipe e olha só que legal essa skin, cara. Se você acompanha o meu canal, você sabe que ela, sim, era realmente uma skin oficial. E tá aí, galera. Mano, que legal, cara. E ela corre totalmente diferente. Eu achei um personagem bem bacana mesmo, tá? Você aí que gosta da Amy Rose, você vai estar podendo utilizar ela bem mais, bem tranquila mesmo. Deixa eu ir pro mundo mais verde, né? Do que aquele mundo meio morto ali, meio deserto, né? Enfim, vamos estar vendo aqui como é que fica a skin dela, basicamente, cara. Fica muito, mas muito show de bola. A bolinha dela é cor de rosa, né? É óbvio, cara. Mas tá muito, muito bacana mesmo. E, cara, cadê o Shadow, velho? Essa daí é a pergunta que todo mundo tá fazendo. Onde que tá o mundo 6 também, Mr. Oi? Boa pergunta, galera. Não me pergunte por que que não chegou nessa atualização. Todo mundo tava falando que ia ser nessa atualização e acabou não sendo. Mas, pelo menos, vem alguns patches aqui bem, mas bem bacana. E tá aqui a missão. Depois que você consegue desbloquear todo mundo, acaba sumindo. E daí você pode se divertir bastante com a Amy Rose, cara. A nova skin que tem aí no Sonic, cara. Que skin demais, galera. Muito, mas muito bacana mesmo. Eu, sinceramente, achei incrível essa skin, beleza? Ela é bem pequenininha, tá? E também, mano, muito legal a jeito que ela corre. Ela começa a andar normal. Aí depois ela põe os braços pra trás e já começa a correr em alta velocidade. E é isso, cara. Que skin sensacional, velho. Mas tá aí. Eu realmente queria mostrar isso aqui no vídeo de hoje. Sei lá, se eu achar algum easter egg, alguma coisa do tipo, eu vou postar outro vídeo, beleza? Então fiquem atentos aí no canal. Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau. E olha só, mano. Eu acabei já o evento e ainda fica aparecendo esses cristal. Nada a ver esse jogo, galera. E olha só, galera.